Ontem eu transei com uma novinha, mas antes eu fumei dois balãs E a Pepe a cadela é quentinha, deixou o DJ Lujim chigadão Minha pi, minha piroca serena, tua bolseta é um vulcão Juntando a atmosfera, vai formar erupção E o DJ Lujim tá na onda do balão, cena linda Piranha descendo até o chão e tal Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Empina a bunda, o Lujim dá com a touca, dá um cretina Vai no chão, vai no chão Empina a bunda, o Lujim dá com a touca, dá um cretina Empina a bunda, o Lujim dá com a touca, dá um cretina Fica de quatro empino, tô passando, tô passando o piro Fica de quatro empino, tô passando o piro Tô passando, tô passando o piro Ontem eu transei com uma novinha, mas antes eu fumei dois balãs E a pepe a cadela é quentinha, deixou o DJ Lujim chegada Pepe, pepe a piroca serena, tua buceta é um vulcão Juntando a atmosfera, vai formar erupção E o DJ Lujim tá na onda do balão Cena linda, piranha descendo até o chão Então vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Empina a bunda, o Lujim dá com a touca, dá um cretina Vai no chão, vai no chão Vai no chão Empina a bunda, o Lujim dá com a touca, dá um cretina A bunda, o Lujim dá com a touca, dá um cretina Fica de quatro empino, tô passando, tô passando o piro Tô passando, tô passando o piro Fica de quatro empino, tô passando, tô passando o piro Tô passando, tô passando o piro Tchau Tchau Tchau